Os adolescentes suspeitos de estupro em uma escola particular da capital podem responder em liberdade. O crime teria sido praticado contra uma criança de 8 anos. O processo tramita em segredo de justiça. Na tarde de hoje, nossa equipe conversou com um advogado de três dos envolvidos no caso. O Tribunal Justiça Paré, por maioria, que não é criminal, entendeu o dar provimento à apelação de um dos acusados. E também, que esse entendeu o Tribunal Justiça da Paraíba que ele deveria ser absolvido. Por quê? Alegando que não havia provas para que ele tenha sido condenado. No mesmo momento, o Tribunal Justiça da Paraíba entendeu que era incongruente a medida, o regime de encarceramento desses rapazes, de internação desses rapazes, entendeu, substituindo liberdade assistida. Então, foi determinada de imediato a expedição de Alvarado Soltura para o absolvido. E para os de liberdade assistida, também foi determinada a imediata soltura que eles fossem postos imediatamente na liberdade assistida. Então, estamos aguardando aqui a chegada do Alvarado Soltura de Justiça, trazendo consigo os alvarais de liberação.